Atualmente, sua instalação está usando filme de raio-x para radiografia? Você gostaria de uma maneira de acelerar seu fluxo de trabalho? Aumentar a eficiência de custos e otimizar a qualidade da imagem? Ou dizer adeus à câmara escura, produtos químicos e compras contínuas de filmes de raio-x? Ou talvez você queira atualizar seu CR e eliminar as etapas extras necessárias para digitalizar a imagem? Isso também pode liberar seu sistema CR para uso em outro local. Se assim for, talvez seja a hora de fazer um upgrade para o digital e o detector Carvestream Focus 35C com o poderoso software ImageSuite fornecer uma maneira fácil e acessível. Primeiro, é uma decisão financeira inteligente porque não há despesa para substituir sua sala de raio-x ou equipamento de raio-x móvel, você pode manter sua base instalada. O detector Focus 35C é um detector sem fio de alta qualidade que permite capturar as imagens de forma instantânea e utiliza o seu equipamento de raio-x existente. Suportado pelo nosso software ImageSuite, o Focus 35C é a solução perfeita para imagens DR de alta qualidade. Também pode fornecer recursos de distribuição de imagem, tudo por um preço acessível. E se você precisar fornecer imagens em filme, o detector Focus pode ser ofertado com uma de nossas impressoras CareStream DriveView para uma captura completa desde a solução de digitalização de imagem até a impressão. CareStream. Right for today. Ready for tomorrow. CareStream. Right for today. Need for today. Need for today. Need for today. Do the next thing I want to think of as mince como opiate.